Torcedor Botafoguense, muito boa noite pós-jogo aqui nos bastidores da arquibancada Deixar um abraço aqui para os amigos dos bastidores Hoje foi mais divertido no grupo do que vendo a partida, não é verdade? Vocês são testemunhas disso, deixar um abraço aí para a rapaziada Mas vamos falar do jogo? Vamos lá, gente? Meu Deus do céu, primeiro tempo, era melhor ver uma pelada no aterro, né? Eu não entendo o Botafogo e o Thiago Nunes A minha visão, por que o Botafogo não coloca a sua força máxima nesses jogos Para dar o que? Cancha para o time? Para pré-libertadores, que é o nosso objetivo principal nesse primeiro semestre Por que esse misto? Para que isso? Eu não entendo isso, sinceramente não entendo Vou fazer uma análise aqui Assim, vale salientar que o Botafogo é o líder da competição Os adversários ainda têm jogos ainda a fazer Mas eu quero fazer exatamente o que eu fiz No pré-jogo, eu fiz uma análise, né? Individual dos atletas Quero salientar a estreia do John Assim como a do Savarino também O John não comprometeu Também o time do Sampaio Corrêa também é muito fraco Mas o John teve uma boa atuação O Bastos também Teve uma atuação segura na zaga O Júnior Santos Sempre fazendo diferença nesse time Pela raça, pela determinação Fez um gol, poderia ter feito outro bonito gol também Podemos também Assim, ver com bons olhos a estreia do Savarino Que está precisando readquirir a forma física Mas não se escondeu Chegou Se apresentou Vestiu a camisa Foi para o campo Deu conta do recado Mas agora eu vou falar Tecnicamente dos demais jogadores Que eu vou atestar aqui rapidamente Que não tem condição de vestir a camisa do Botafogo Newton Jefferson Maciel Cauê Jacob Montes Eduardo O Hugo é esforçado Mas é limitado também O Janderson Não pode jogar no Botafogo Matheus Nascimento Entrou no segundo tempo Totalmente perdido Mas no final ainda deu uma assistência ali Deu um passe para o Jefinho O Jefinho realmente tem feito a diferença no Botafogo Se a Govinha fez um gol Por sinal ia ser um golaço Mas se a Govinha não dá, né gente Mas o que mais me espanta É como o Eduardo entra em campo E o Marlon Freitas Uma apatia Uma falta de respeito com a instituição Como é que esses caras da turma da pipoca Esses pipoqueiros de marca maior ainda continuam no Botafogo É impressionante, né cara Como que o Eduardo entrou em campo Desinteressado Sem vontade Estou cobrando do Eduardo Porque o Eduardo foi Um destaque do Botafogo Principalmente no primeiro turno Do ano passado Mas virou o turno Ele virou do avesso para pior A realidade é a seguinte, gente Nós agora jogamos em Brasília O Botafogo joga em Brasília Vale salientar Eu tomei ciência Antes disso O Botafogo pega a portuguesa Perfeito Mas eu fiquei estarecido Com o preço dos ingressos O jogo vai ser no Bezerrão Sábado que vem Preços absurdos Abusivos Que já é praticado aqui em Brasília Que o Botafogo traga Essa força máxima Porque se vier com um misto aqui Quem organizou o evento Vai levar prejuízo Porque o torcedor não é trouxa Não dá Para ir no estádio ver Newton Jefferson Maciel Cauê Jacob Montes Eduardo Chupa Sangue Não dá, né? Janderson, pelo amor de Deus Hoje até pintou o cabelo Meu Deus do céu Jogador hoje Tudo enfeitado igual um pavão Segovinha Não dá, né? Se é pra fazer um teste Se é pra fazer uma análise Se esse campeonato Tá servindo de laboratório Pra ver quem são as barangas Que nós temos Tá aí É notório Gente, agora eu vou falar uma coisa aqui Não me interprete mal, não Sou botafogo Mas eu sou realista Eu falo de coração Eu quero melhor a prostituição Não fica com raiva do pet, não O tempo vai dizer Não sou eu que tô dizendo isso Eu tava num grupo hoje com várias pessoas Várias pessoas Várias pessoas têm a mesma linha de raciocínio Tira emoção Entra razão Esses jogadores que eu citei Não podem jogar no Botafogo Então se esse campeonato tá servindo pra isso Só pode ser Porque não tem justificativa O Botafogo entrar Com jogadores Que não tem a mínima condição De jogar no Botafogo O mais importante foi o resultado Mas sinceramente Esses próximos jogos Ainda Portuguesa E Nova Iguaçu Teoricamente É baba de quiabo Mas depois a gente vai pegar os clássicos Aí vamos ver Se o Botafogo realmente Está condicionado Pra fazer uma pré-libertadores Então por isso que é importante O Botafogo nesse período Na minha opinião Preparar o time Esse Thiago Nunes não existe Pra mim ele é fraquíssimo Já falei isso Ele botou um time no primeiro tempo Em campo Totalmente perdido Os jogadores não se encontravam Não tinha um posicionamento Técnico Nem tático Dentro do campo Então o que acontece Quando ele fez as substituições Quando ele coloca o Jefinho Logo no intervalo O Eduardo Matheus Nascimento O time Não pelo Eduardo Muito menos pelo Matheus Nascimento Mas pelo Jefinho O time já teve Uma outra desenvoltura Mas o papo aqui vai ser sempre reto Eu não quero ser chato Nem inconveniente Se você me interpreta assim Não me queira mal Eu sou apenas verdadeiro Comigo mesmo Eu não estou aqui Para enganar ninguém Quem quiser ser enganado É só É igual o controle remoto Que eu tenho aqui Da minha televisão Pode ir para outro canal Pode ir para outro canal Ser enganado aí Que nem hoje Destaque aqui Da voz do Brasil Do Botafogo Cheio de reservas Botafogo Vence Sampaio Correia Aqui É o destaque aqui Do Fogão Net A voz do Brasil Né Então se você quiser ver aí Aqueles que são governo Aqueles que rendem homenagem A turma do camarote Vai lá Acompanha lá Aqueles que Rendem homenagem Para o mandatário do clube Fica à vontade Aqui não Aqui a gente tem raiz Aqui a gente tem história Na maior humildade Eu não estou aqui Entendeu? Para render homenagem Para ninguém Eu estou aqui Para ver o melhor Para a minha instituição Fica o recado Deixo aqui Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo E todo o Brasil E no mundo Um excelente final de sábado Para você Um ótimo final de semana A qualquer momento Podemos voltar Com novidades Aqui no canal Que é a voz do torcedor Do Botafogo De futebol e gatas No Youtube Doobie Obrigado.